Olá meu amor, parabéns, feliz dia, hoje é o teu dia, nós não podíamos deixar-te passar este dia sem uma mensagem especial. Pronto, faz hoje um ano que foi um dos dias mais felizes das nossas vidas, batizamos o nosso menino e fizemos uma grande festa de 30º aniversário. Queremos dizer que te amamos imenso, que és o sol das nossas vidas, tu sabes o quanto nós gostamos de ti. Queremos agradecer-te por seres uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dedicada, empenhada e que trabalha afincadamente todos os dias para ter uma vida melhor e para nos dar uma vida melhor. Agradecemos-te de coração por isto, tu sabes o quanto nós valorizamos o teu trabalho, o teu empenho, mas acima de tudo amamos a pessoa que tu és, não tanto o profissional, mas a pessoa que tu és. És uma pessoa maravilhosa, dedicada, és um pai espetacular, sei que não consegues ser tão presente como gostavas de ser, mas a tua profissão, a tua profissão assim o obriga. Portanto, quando estás presente, te fazes o nosso filho tão feliz e a prova disso é que quando estás em casa, ele passa todo o dia a correr atrás de ti, o papá, o papá, o papá. Todo o dia a ver onde é que está o papá. Sabemos que ele te ama muito, eu também e estamos aqui para desejar um dia muito feliz, que seja, apesar de estares longe, tenhas um dia minimamente agradável porque a festa e o dia a sério vai ser no domingo, tu prepara-te. Hoje não estamos para te dar beijinhos, nem encher corações, nem abraços, nem beijinhos, mas domingo vamos pagar tudo com juros, portanto, prepara-te essas bochechas e esse pescoço porque vai ser até o fim. Vamos te encher de beijos e de mimos, como tu mereces. Tenhas um dia feliz, muitos parabéns, amamos-te daqui até à lua e és uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa! Muitos parabéns, papá, amamos-te muito, 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 que sejas feliz e que este 31º aniversário te traga muitas realizações, conquistas e todo o sucesso que tu mereces, pessoal e profissional. E cá estamos sempre contigo, estamos junto, amor, amamos-te muito. Olá, amorzinho, esqueci de dizer uma coisa muito importante, é que tu não imaginas, além de mim e do teu bebê, a quantidade de pessoas que gostaria de estar neste teu dia contigo. Como isso não é possível, olha só o que nós preparámos para ti. Fica atento e espero que gostes da surpresa. Mua! Tchau, tchau, tchau! Marginho, muitíssimos parabéns, meu caro. Tiveste de nascer um dia histórico, caso como tu que fez-se história para Portugal, a implantação da República há 107 anos atrás. Spot on! Desejo-te muitíssimas felicidades, meu caro. Contes muitos, sobretudo com muita saúde, ok? E com muitos sucessos profissionais e pessoais, é lógico. Vemos na estrada, ok? Tchau, meu, abraço! Olá, Rui, espero que estejas bem. O mundo é mesmo assim. Estás em Itália, eu estou em Moçambique. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Mas o Norte é que está a razão. Olha, mas parabéns. Acabei de fazer o meu treininho, estou a sofrer. Uma coisa que tu nos ensinaste a fazer aos teus fãs, aos teus amigos, que é... Estás sempre na luta. Podes estar a sofrer, mas se hoje não ganhas, amanhã ganhas, estás sempre na luta. Sempre na luta pelo pódio, pela vitória. Fazer melhor, és um lutador, um campeão. Obrigado. E creio que faço 32, que venham mais de 104. No mínimo. Abraço, tudo bom. Muitos parabéns, Cristiano Ronaldo das Bicicletas. Tudo bom, primaz? Grande abraço aqui da Madeira e vê se vais pagar uma poncha que eu já estou a ficar com por causa, Ed. Força. Hoje faço anos. Não queria deixar passar este dia sem desejar. Muitos anos saem. Tudo bom para ti. Muitos acendam a pessoa que aqui és, depois de uma pessoa que não mancaste todas as iniciativas. Muitos vão poder agora manter-me mudado. Um abraço. Amém. Parabéns. 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 Olha, estamos a mandar um vídeo para te dar felicidades e um feliz aniversário, uma vez que não podemos estar todos juntos. Estamos a mandar um abraço e que tenhas um dia feliz. Ou sozinho, ou com alguém da tua família que se consiga estar aí contigo. Desejamos-te um dia feliz e tudo bom para ti. Vá, um abraço. Grande abraço, meu. Parabéns. 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 Tchau. Tchau, Rui. Parabéns, Rui. Tenhas um dia muito feliz, com paz, muito amor e muita saúde. Parabéns, Rui. Tenhas um dia muito feliz, de quem tu mais gostas. Não te esqueças de guardar uma fatia de bolo para nós. Muito bom. Tchau. Tchau. Olá, campeão. Apenas este vídeo, para te desejar os parabéns. Parabéns. Rui, um grande abraço. Sei que a Carla queria-te fazer uma surpresa e queremos já agradecer à Carla por nos considerar e saber que tu ias que ias estar, que a gente ia te enviar esta mensagem de família. Desejamos-te do fundo do coração as maiores felicidades. Parabéns. Acredita, tens aqui amigos verdadeiros e marcelos, que seja por muitos anos. Muitos parabéns para ti. Um grande abraço. Parabéns, Rui. Parabéns. Parabéns. Um abraço. Rui, desejo-te um feliz aniversário. Tu tens sido um atleta fantástico, tens deliciado os nossos jovens e todos os nossos adeptos de ciclismo. Por isso, mereces tudo de bom para a tua vida e para a tua carreira desportiva. Que estou certo, ainda nos irás deliciar com muitos e bons resultados. Parabéns e feliz aniversário. Olá, OurChamp. Queria desejar-te um feliz aniversário e um dia extraordinário. Apesar de estares a competir e não poderes estar aqui próximo de nós, mas o nosso coração está contigo, tu estás no nosso coração e já agora dá-nos uma prenda a nós. Adoramos-te muito e happy birthday também da parte dos meus filhos. Parabéns, Rui, da Iron Lady. Felicidades! Muchas felicidades, amigo! Um forte abraço e passa um bom dia! Os queremos muito e esperamos ver-vos muito pronto. Um besito! Olá, Rui. Espero que esteja tudo bem contigo, que estejas a passar bem este dia. Pena não poder estar contigo para dar um abraço de parabéns, mas o que não vai faltar é oportunidades para isso. Um grande abraço e parabéns e curta este dia, que seja por muitos anos. Tchau, parabéns! Parabéns! Beijinho! Rui, sei que estás em Itália, estás um grupo de competição. Mas qualquer das formas era para dar-vos parabéns pelo teu aniversário. E não podes estar com a tua família, mas estás com os teus amigos, com os teus colegas, que sejam um dia pequenos para ti. E em competição, tenham sucesso tanto pelo dia de aniversário como nas competições que vais fazer. Um grande abraço e um feliz aniversário. Olá, Rui. Como é que estás? Queria desejar um feliz ano. E espero que tenhas muitos como estes e o resto da época boa para ti e para a tua família. Estamos aqui só para te desejar um feliz dia, um feliz aniversário e que te corra tudo bem. No sábado, na Lombardia. Muitos parabéns! Um grande abraço e tudo bem. Tchau! Afilhado Rui, neste teu dia de aniversário, esperamos que passe um bom momento. Apesar de estares longe, estás sempre no nosso pensamento. É bonito, não é? É. E passado o dia de aniversário, e para não estar só na Lombardia, ficamos todos aqui a torcer para que sábado seja um grande dia. Um grande abraço e um feliz aniversário. Gostamos muito de ti. Boa sorte! Olá, Rui. Olá. A tua família está a ser reunida para te desejar um feliz aniversário. Tenha-se tudo de bom. Durante a tua vida toda. Muito amor, paz e saúde para ti. Um grande abraço da família Castro. Parabéns, Rui! Parabéns! Parabéns, Rui! Parabéns, Rui! Muitos anos de vida, boa sorte. Felicidades! Diz tchau, Matilda. Está para se perdendo. Vem para a cena! Oi, Rui. Esse dia especial para vocês. Eu e o Valentino. Estou aqui no trem, estou indo lá na casa dos meus pais agora. Estão bem de saúde, mas quero te desejar a Rui. Muita saúde, muita paz, muita alegria no teu coração. Muitas vitórias mesmo. Aqui é o nosso trem. Está vazio, tem no sentido contrário. Essa hora é a hora mais cheia que tem. Milhares de pessoas passam, mas mesmo assim sabem que foi fechado no meu coração. Um abraço e abençoe-se do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felicidades, Rui. Parabéns, Valentino. Beijão, Carla. Parabéns, por tudo. Para vocês três. Sinto vitoriosos. Eu acho que o nosso Rui faz anos hoje. E quero desejar muitos anos de vida. Parabéns, tenhas tudo bom. Sejas feliz, continua forte e ativo. E respeite o bolo. Guarda um pedacinho que também quer provar. Olha o meu presente. O que é que eu posso te oferecer? Oi, Florrinhas. Tchau, é para ti. Amigo, desejo-te que este dia seja recheado de coisas boas. Desejo-te para nós, desejo-te para ti em dobro. Pois só mereces melhor, amigo. Beijinho grande. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.